E agora a moçada tá na hora da festa, a festa do campeão potiguar 2014, nós estivemos lá e foi show de bola, olhou na tela, olhou na band O juizão acaba de apitar fim de partida e com resultado de 0 a 0 o América é campeão estadual 2014 E agora quem faz a festa são os jogadores dentro de campo e a torcida que lotou a Arena das Dunas Moura, agora é só gritar campeão, né? É, graças a Deus conseguimos, né? Foi fácil não, sabe que você tá participando de duas, três competições ao mesmo tempo, é difícil E graças a Deus o público apareceu e conseguimos dar esse título que eles tantos merecem Você esteve lá no estúdio com a gente e disse que o América vai entrar humilde com o pé no chão e deu certo, né? Com certeza, eu acho que o Jago ganhou antes de jogar, isso não existe, você viu que foi difícil o jogo, né? Mas graças a Deus estamos de parabéns aí, toda a comissão técnica, jogadores, torcida, diretoria e todos que fazem o América Zagueirão, tava entalado esse grito de campeão? Com certeza, né? A gente não fez bem o primeiro turno, a gente conseguiu vencer o segundo turno e vencer agora, né? Agora é só comemorar, curtir bastante aí que eu sou bicampeão pelo América agora, agora é só comemorar Se comparar a primeira partida com a segunda, o Mecão foi melhor na primeira partida do que hoje? A gente jogou bem melhor a primeira partida, a gente fez um bom resultado lá fora de casa Aqui a gente soube administrar, tivemos chance de fazer dois gols aí no finalzinho, não fizemos, mas o empate valia pra gente, então agora é só comemorar Com um paredão desse daqui no gol, não tem como não ser campeão E aí, como é que foi a equipe hoje? Foi bem, graças a Deus, a equipe se comportou bem, mas foi a final, né? A equipe do Globo veio fechada, querendo sair nos contra-ataques, mas a equipe se comportou bem Tivemos a vantagem no campo deles, mas difícil, e hoje a gente se comportou como campeão, graças a Deus, mais um título pra carreira Ô Fernando, quando começou a chover, você ficou um pouco preocupado, a bola ficou mais lisa, né? Como é que foi? A gente ficou com a tensão triplicada, né? Não redobrada Mas Deus é muito bom, a gente se comportou muito bem, graças a Deus Mais um título aí, campeão, América Dá grito, campeão, dá grito, campeão Fabinho, você começou jogando o campeonato como meio de campo, aí você foi pra lateral Você prefere jogar do que, cara? Eu sou mais jogado de volante, né? Na lateral não tenho muita liberdade de arrastar a bola, mas A posição que o professor colocar, acho que eu vou sempre tentar dar o meu melhor pra ajudar a equipe E no segundo tempo a gente colocou no meio, né? Ah, no segundo tempo eu fui pra volante, ficou um pouco melhor pra mim Cadê o grito de campeão, Fabinho? Ah, campeão, graças a Deus, bicampeão, né? Acho que três anos que eu tô na América, dois títulos Eu tenho só que agradecer a Deus e todos que acreditaram no meu trabalho Agora é só comemorar E levantar o caneco Com certeza Valeu, Fabinho Um dos gols mais bonitos do Mecão, uma pintura pra entrar pra história, tá aqui Autoria desse cara, Arthur, você joga muita bola E eu tenho pena dos seus marcadores, viu, cara? Primeiramente, obrigado Eu só tenho a agradecer a todos A torcida do América que me recebeu muito bem Eu vou fazer um desabafo aqui porque com a idade que eu tenho, apenas 21 anos E já passar pelas coisas que eu passei, já escutar as coisas que eu passei Enfim, coisas do passado, de que eu não ia conseguir muita coisa De que eu era só uma promessa Então, a torcida do América, juntamente com minha família Minha namorada, Fernanda, que sempre esteve do meu lado Então, diretoria do América, a comissão, o grupo todo São as pessoas que eu agradeço por ter chegado a esse título Por ter chegado a essa alegria tão grande Não tem explicação, não tem coisa melhor pro atleta, pro jogador de futebol Do que ver essa torcida gritar o seu nome Essa torcida gritar é campeão Então, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que aconteceu na minha vida E pelo campeonato que eu fiz É, campeão, mecão Como é que foi, cara? Como é que tá o coração? Ah, muito emocionante, né? Eu tava esse ano, acho que perto do ano do centenário do América Isso é muito importante pro grupo E pra quem quer brigar aí pra subir pra Série A Eu acho que esse título tá de bom tamanho aí, cara E aí, o Max tá firme e forte pra Série B agora? Com certeza, agora focar na Série B Já no sábado tem mais um jogo difícil aí, clássico, né? Então, agora vamos só comemorar rapidinho Mas já pensando no ABC no sábado É rapidão essa comemoração, né? É, não dá pra demorar muito Parabéns e dá um grito de campeão pra galera da Band É, campeão! Valeu, um abraço O América tá de parabéns O América leva esse título pra sua história Pro seu memorial E a torcida americana Vai ter muito mais alegrias este ano Porque esse grupo que tá aí Merece de nós Os parabéns efusivos A comissão técnica A todos, enfim Eu quero agradecer e dizer Que hoje Foi um novo marco na história americana Eu estou vibrante, feliz, emocionado E quero dizer aqui a vocês Que a minha alegria não cabe aqui na arena Alex, antes da partida Você deve ter entrado no vestiário Você teve alguma palavrinha com os jogadores ou não? A minha palavra pra ele no vestiário foi Que futebol A gente ganha em campo Mas que vocês saibam Que eles têm medo do peso da camisa do América E eu fico muito feliz Porque na América não tem mais Não tem vaidade hoje E Gustavo é o presidente que tem mais títulos diferentes Subiu da C pra B Eu era vice-presidente da B pra A E agora é campeão estadual que ele não tinha Ano que vem a gente é campeão do Nordeste E ele vai ser bi Bida De subir Pra Série A Se Deus quiser esse ano É campeão! Presidente da federação Zé Vanildo Nosso parceiro Cantor quando não é presidente Presidente, parabéns pelo campeonato Muito bem organizado E a festa está sendo bonita do América Felicíssimo com a festa Uma final de dois clubes que tiveram melhor desempenho Apoteótico Bom espetáculo A torcida vem Isso que é bom E agora com a parceria Bande De qual eu me sinto parceiro E vamos crescer mais ainda em 2015 Parabéns por ser campeão, Isaac Obrigado Eu acho que a gente podia ter saído com o resultado melhor Que era a vitória Acabei decepcionando ali Na hora de concluir a gol Mas a equipe está de parabéns Porque fez uma campanha boa Mostrou que no Rio Grande do Norte A gente tem que comandar mesmo Agora é o clássico O clássico no sábado Série B Mais uma batalha Para a gente conseguir o objetivo E a vitória A comemoração vai ser bem curtinha, né? Com certeza Amanhã já tem treino E a gente já tem um adversário muito duro Que é o ABC Então a gente tem que descansar Para no sábado A gente ir em busca mais de uma vitória Cadê o grito de campeão Para a tela da banda, Isaac? É campeão! Paulo Isidoro Que satisfação ter você aqui em Natal, cara Paulo Isidoro não P.I. Aí é para os mais íntimos, né? Cara, com muita alegria de revê-los Muita alegria de voltar à cidade, né? Num momento tão especial para o América, né? Para a cidade E participar e prestigiar esse título Que o América conquistou hoje E, enfim Voltar à cidade Que eu tive muitas alegrias O P.I., para essa galera nova Que está chegando agora Que não lhe conhece Fala para essa molecada aí Onde é que você jogou? Vai dizendo, vai dizendo aí Comecei no Vitória da Bahia É? No Palmeiras É, no... No Palmeiras! No Palmeiras, velho! Na época da Parmalat? Na época da Parmalat Na época que o Real mandava Peraí, peraí, então vamos lá Você jogou ao lado de quem no Palmeiras? É, alguns jogadores que não jogavam muito bem É Evair, Edmundo, Roberto Carlos Edilson, Jalminha Já era Cafu na latera? Cafu Cafu, enfim Antônio Carlos, Kleber Realmente era uma seleção de verde Joguei no Cruzeiro No Ita de Porto Alegre Fluminense América de Natal Bahia, Vitória Fortaleza Alguns clubes aí Então eu acho que ele entende de futebol É, ele entende Um pouquinho, um pouquinho É muito emocionante pisar nesse gramado sagrado Que vai ser o palco da Copa do Mundo Daqui a pouquinho na nossa cidade Rapaz, é com muita emoção Que a gente faz parte dessa equipe da Band A toda a equipe da Band Aquele abraço bem forte Do Donato e do Daniel Leão Os donos da bola E nós estamos aqui nessa final maravilhosa Nesse Potiguar Parabéns, América Parabéns